Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns termos, porque eu fiz um vídeo sobre estresse e era importante as pessoas entenderem algumas palavras ou alguns termos e vou explicar como a gente pode lidar com eles então a gente vai falar sobre ansiedade, etc, raiva, estresse, desgosto, então a gente vai entender direitinho se você quiser saber o que é, é só guardar a vinheta, mas antes dela, dá o seu joinha, curte, compartilha e se inscreve aqui no canal, tá bom? Roda a vinheta Bom dia Vai começar Tá começando Seja bem-vindo a mais um bate-papo com o Dr. Adriano Amaral, sua saúde no canal Boa noite Reabilitação Dicas importantes Bate-papos Entretenimento Boa noite Curiosidades Aqui você fica por dentro de tudo Está começando agora mais uma live com o Dr. Adriano Amaral, sua saúde no canal Com a palavra, Dr. Adriano Olá pessoal, eu sou o Adriano Amaral Era proprietário de sua saúde no canal, agora estamos aqui no Adriano Amaral Fisioterapia E antes de começar o nosso vídeo, eu queria convidar você a conhecer o nosso infoproduto Dor Nunca Mais, é um curso de dor, para onde você vai aprender a acabar com isso Você vai poder conhecer o nosso livro, saúde do Real Milhão, você vai poder adquirir e você vai poder adquirir as nossas escalas, né? Escala de cuidados pessoais, a escala, o índice de independência funcional E também vou convidar você a ir lá na nossa loja No www.adrianamaralfisioterapia.com.br Barra loja Você vai achar muitos produtos, muita coisa legal Porque eu só escolhi o melhor Por quê? Porque você é o melhor, então é o melhor para o melhor Roda o vídeo Bom dia, boa tarde ou boa noite Adriano Amaral Fisioterapia, aqui no canal Aproveitando que eu fiz um vídeo sobre estresse Eu queria explicar algumas coisas Primeiro, quando a gente fala de estresse Eu falo de um agente agressor Que gera reações bioquímicas, neuroquímicas no seu cérebro E que se você não conseguir com que essas substâncias Esse lixo dessas Por exemplo, quando eu ligo o motor do meu carro Eu produzo o gás carbônico, né? Quando eu faço atividade física Eu produzo ácido lático Se eu não limpar esse ácido lático Eu vou ficar com dor muscular Acontece a mesma coisa no cérebro Quando a gente tem as reações Quando você está estudando, pensando Se você não limpar isso Você vai ter problemas Então Para você entender Eu peguei aqui, ó De um livro, algumas Coisas Então, adaptação É um processo pelo qual o organismo Se ajusta para combater uma situação Ou um ambiente Ou um estresse Você tem que se adaptar Então, se você teve um dia muito estressante Tira uns momentos para ficar introspectivo Para relaxar Ler um livro Ouvir música Fazer alguma coisa que você goste Tá? Você está muito estressado E vai de ônibus Desce um ponto antes E vai caminhando para casa Já vai te ajudar Por exemplo Tá? É Ajustamento É um alinhamento das necessidades interiores Com a realidade Do potencial Pessoal Ou do ambiente Então, por exemplo Eu dei um exemplo lá no vídeo É Minha casa é muito grande Eu e minha esposa Meus filhos moram fora Né? E a gente não consegue limpar sozinho Então Eu tenho um profissional Que vem aqui Limpa E põe o lixo para fora Né? É Você precisa disso também Se você não está dando conta Tá? Dessa fase de ajustamento Não está funcionando Você precisa de um profissional Que te ajude Desgosto Né? Ah, eu estou com desgosto Né? Eu ouço muito no consultório É É um sofrimento Mental Uma mágoa Um pesar Muitas vezes Até luto Né? A pessoa está viva Mas você tem um desgosto Tão grande Que parece que ela morreu Na verdade Ela morreu para você Então isso precisa ser trabalhado Como eu falei antes Disforia É uma inquietação Sentimento exagerado De depressão Geralmente acompanhado Por ansiedade Né? É aquela coisa Um pequeno estímulo Gerou uma resposta Muito grande Não pode ser assim Tem que ser Equilibrada Distúrbio por estresse Pós-traumático Tá? É uma reação Psicopatológica A um evento Traumático Né? Então Você terminou um casamento Você sofreu um acidente Foi assaltado É normal Você ter uma reação Só que depois Né? Você tem o estímulo Depois tem que voltar Ao normal Se não voltou É porque ficou acumulado Um monte de lixo E aí você tem que Vim limpando ele Pra voltar Pra querer normal Como eu já disse Tá? E aí pra isso Pode ser que você Precise da ajuda De um psicólogo De um psiquiatra De medicamento De um familiar Que você vai ter que procurar Tá? É... Estressor Tá? Qualquer fator Ou condição Ou pessoa Capaz de produzir estresse Então você tem que Diminuir Né? Às vezes É... Eu prefiro recusar Um paciente Por quê? Porque se ele for Me estressar Eu faço 14 pacientes 16 Às vezes Por dia Tá? É... Se ele for me estressar Eu vou atrapalhar Os outros 15 Então é melhor Não tê-lo Tá? Então é você Ir limitando Você tirando Esses fatores De estresse Ah! Falar é fácil Porque você tem 16 pacientes Você pode tirar Um Se você só tiver 2 Aí eu vou ter Que conviver Com esse fator Estressor Da melhor Forma possível Então Quando eu tenho Eu passo por isso Algumas vezes No ano Tô gravando Em dezembro Tá? Bem fraco E aí Eu leio Eu nado Né? Eu gero Uma atividade Labilidade Instabilidade emocional Manifestas por alterações Ou flutuação No estado emocional Tá feliz? Tá triste? Chorou? Riu? Né? Fica mudando Má adaptação Dificuldade Ou incapacidade De um organismo Em confrontar-se Com um novo ambiente Uma adaptação Defeituosa Só acontece Quando a gente casa Quando a gente Muda de emprego A minha esposa Tava assim Ela foi pra um bom emprego Ganhando Mais do que o dobro Do que ganhava Só que Ela não se adaptava Né? Inclusive Quem é o contratante É um ex-aluno Meu e dela E ela tava Se sentindo mal E ela mudou Hoje tá num novo emprego Ganha Um pouco menos Do que ganhava Só que tá feliz Sorrindo, né? Então Lá não conseguiu Se adaptar Tá Era um processo Que tava se instaurando Patológico E que isso ia gerar Lá na frente Problemas Psicose reativa breve É uma resposta Temporária A uma condição Incapacitante Pode perdurar Por horas Dias Semanas Caracterizantes Por distúrbios Emocionais Ilusões Alucinações Desintegração Da personalidade Perda do contato Com a realidade Com a realidade São possibilidades Reação de raiva É uma incapacidade Ou perda física Manifestada por uma animosidade Negativismo Rebelde de oposição E não complacência Sem perdão Então É bem complicado Tá Quando você tá nessa fase Como eu disse Você precisa de ajuda Ou pessoal Ou profissional Ou Autoajuda Né Então Você parar Como eu disse Eu Tem gente que ouve música Eu particularmente Não acontece nada Com a música Tem gente que dança Tem gente que bebe Eu Pratico esporte E leio livro E aí eu fico bem Tá É Vícios São dependências físicas Ou psicológicas Quanto a uma substância Ou a uma atitude Não é só O vício do cigarro Se você tiver Viciada Em maltratar as pessoas Você vai fazer Isso é uma atitude Você precisa tomar cuidado Com isso E uma resposta Adaptativa geral É uma resposta Imediata De um organismo A uma catástrofe A um problema Uma resposta Adaptativa Defensiva Objetivando lidar Com situações De emergências reais Ou percebidas Caracterizada Pela liberação Do hormônio Adreno Corticotrópico Pro momento Das respostas Fisiológicas Necessárias Lembra do que eu falei Só que essas substâncias Elas tem que ser usadas E acabou Se elas ficam Acumuladas no organismo Você vai ter um problema Isso vai se chamar Ansiedade Vai se chamar Depressão Né Terapia Toque E vários outros nomes Tá bom Então a gente tem que tomar Algum Cuidados Com isso Bom É isso Queria que você conhecesse Alguns termos Se você gostou Dá o seu joinha Curte Compartilha Se inscreve A gente está precisando Tá bom Adreno Amaral Fisioterapia Aqui no canal Até a próxima Chegamos ao final De mais um bate-papo Com o doutor Adriano Amaral Sua saúde no canal Muito obrigado Por sua participação E audiência E até a próxima